Música Salve salve galera como é que vocês estão Bem vindos a mais um vídeo de Satisfactory Galera, bora jogar Pô eu tô vendo aqui meu Não chegou nenhum catélio aqui não cara Não sei o que tá acontecendo com esse caminhão aí não galera Esse caminhão tá funcionando direito Não mano Caraca mano O que que tá acontecendo Aqui tá configurado certo Vamos lá no outro lado lá ver Caminhão pista cara Não sei velho, não sei o que tá rolando Não trouxe nem o catélio até agora E já fez duas viagens Vamos aqui na base Cadê o desgaste do carrinho Não tô entendendo O carrinho tá parado lá na frente Beleza, ele deve estar sem combustível O catélio tá passando aqui Meu Deus Por que que ele tá pegando nada Ele tá sem coisa Ele tá sem coisa Tá, vamo lá Vamos botar carvão nele Deixa eu ver aqui Por que que não tá funcionando isso aqui Carregando Não tem energia Meu Deus Por que que não tem energia Qual o motivo que não tem energia Meu amigo Ah cara, quer saber Vai, tá bom Vai, funciona aí Quero ver agora Agora eu quero ver não ter energia nessa desgraça Que coisa mais chata Toda hora dá esse pico aqui Desliga tudo Mas que saco, meu irmão Isso aqui, velho Ah, agora carregou Hum, agora saquei Ah, bom Tá Lodo automático Sim Vai É que enfim, meu filho Ô Pelo amor de Deus Vamo lá galera Vamo voltar Hoje a gente vai fazer outro carrinho Vamo dar um rolê por aí Vê se a gente acha umas naves derrubadas por aí Pra gente achar umas receitas diferentes E completar mais os últimos milestones Que falta, né Pra chegar no nível 2 Do elevador Elevador especial Elevador lunar Elevador Ah, agora pegou Agora sim Catério do cateto do capu Agora vem, Catarina Tá bom O carro tá vivo Vamo fazer outro pra nós dar um rolê Vamo guardar esse catério aqui Pra hora que a gente precisar Galera Vai demorar pra caramba Fazer isso aqui Eu tô aqui a horas, cara Porque pra fazer esse motorzinho aqui Vai coisa pra caramba Vai ter que automatizar um monte de coisa A gente automatizou tudo lá dentro Olha como que se joga lazarento A gente automatizou lá em cima Um monte de coisa chata de fazer Aí o que acontece O jogo foi e abriu outras coisas Mais chatas ainda pra fazer Vamo nessa Vamo nessa Vamo ver o que a gente acha Esse negócio aqui Olha lá, olha lá, olha lá A lesma lá Não nem vou pegar Se lasque Vamo pro deserto, galera O que vocês acham? Tem que achar um caminho pro deserto, cara Não sei que aqui tem deserto Aqui embaixo Aqui É aqui Seria até bom Se a gente achasse Aquela outra De outro lugar De De carvão, né No carro Os bichos não nos atacam, galera Deixa eu só parar aqui Pra mim colocar A pistola Porque A gente pode usar o carro Como escudo Vamos ver esse caminho Aqui embaixo Aqui As máquinas Elas Tem uma lesma ali Tem uma lesma ali Corre, 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 corre Corre Conseguimos Poxa Agora ficou zico O negócio, hein Será que se for assim Pega também No carrinho Ah não No carrinho eles não Não emitem No carrinho eles não emitem O fedor Boa Mais uma Mais uma lesma elétrica Pra nós Mais upgrade Opa Vamos voltar Vamos voltar Aê Aí eles param Será que dá pra atropelar eles? Atropelar esses bichos, vai Aê Seus otários Não precisa matar Não vou matar Se não precisar matar Não vou matar Olha lá A nave lá A nave lá Galera Achei já uma nave Agora como que desce Vamos ver se a gente consegue Achar algum jeito de descer Beleza Olha uma máquina aqui Galera Olha uma máquina aqui Uma máquina Uma nave Uma nave aqui galera Beleza Vamos ver Vamos ver o que precisa aqui Bateria quebrada Precisa de 300 volts Beleza Vamos lá Fazer a nossa Placa de ferro Ah, tá tudo Tá tudo no carro Isso Vamos ligar as duas No poste Isso No poste Esse aqui no poste Também Esse aqui também Vai ter um Vai ter 10 desse Certo E aí a gente Pega esse poste E liga lá Aê Que boa Disco rígido Olha isso aí Só Bom, só isso aí mesmo Só isso Vamos tirar tudo já Antes que gaste Nos combustível Porque é Como que é escasso O deserto É o lugar que mais tem Nave Parada lá Mas eu não consigo Não consigo saber Onde que eu desço Pra lá Cara Será que eu consigo Fazer uma escada Ali Vamos tentar fazer Uma escada Será que a gente consegue Fazer uma escada A gente mesmo fazer Eu acho que dá Hein galera Acho que dá Véi Vamos tentar fazer Cara Não sei Vamos tentar Olha lá Os caras estão vindo lá Ficam bem esperto Vou descer aqui Galera Vou descer aqui O que eu vou fazer Vou botar Essa plataforma Certo E aí A partir dela Eu vou descer As outras Ó O que eu vou fazer Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti